E aí eu não preciso saber ó ó o bloco de barco sim eu não tô presta aqui tô presa aqui esperando a circulação E aí e mamãe não faço isso você mexe no lado meu que eu tô nessas meninas vai. Que menina. Mamãe, não faça isso. Mamãe, não faça isso. Estão bem resolvidos dentro de mim. Mamãe. Que vestido feio. Ah, que barriga, que tua bagunça aqui. E agora que eu não quero tirar mais. Tão confortável, né, gente? Vestido, como é que vocês não usam isso? Olha que conforto da poxa. Não tem tempo não. Diga aí. Ah, que loucura. Ih, gente, vou tirar mais não. Poxa, que conforto. Que conforto, gente. Papai, tu não é confortável. Você já usou destino na vida? Não. Poxa, devia usar. Vamos usar um destino. Tem um lindo ali pro senhor do bóginho. Não, não falei não, cara. Vamos usar a câmera? Papai, vamos. Papai e filho. Vamos fazer aqui uma foto de pai e filho, rapai. Debutante. Poxa, é combinado, tá? Papai e filho. Papai e filho. Oi, tô de perto da cruzada, o povo não sabe. Mais caro. Babote, fica bonito. Meu Deus, será que papai é do mamão? Eu sempre achei fofo demais. Olha pra mamãe. Meu Deus, que loucura de papai. Esse é cor lindo, combinou com seus olhos. Mamãe. Ele usa mais falgadinho. Meu Deus, que loucura de papai. Ele segura bem. Olha a mãozinha dele, cara. Papai, o seu... Eita, o que? Cadê, papai? Foi pra botar... Olha, entendo até de estilo. Isso. Combinou su... Gente, papapã. Não é bom de usar, né, pai? Vai lá, você tem como é confortável. Não é? Ô, gente. Botou um salto aqui. Não é não. Eu vou te fazer a minha mãe. Mas eu vou te fazer a minha mãe. Um hum. 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 Obrigado. Obrigado.